O que é a filosofia? Evitemos o lugar comum daqueles filósofos que, a pergunta tão frequente, respondem não saber. Não é que esta resposta seja inútil, longe disso, mas ousemos abrir uma clareira. Atrelando um parvo à tema de filósofo, Gil Vicente ensinou a necessidade de a filosofia carecer sempre de liberdade. Liberdade para pensar. O facto de, por exemplo, o pensamento de Joaquim de Carvalho não coincidir com o de Vieira de Almeida faz-nos entrever que a única concordância entre filósofos é a do livre-perguntar em nome próprio. Na tradição em que cada pensador se inscreve, pela sua própria condição, uma história repleta de diferença, singularidades e diafonia, habita a possibilidade da libertação, do enclausuramento em que cada qual lança a pergunta que lhe é própria. Transformando a liberdade em análise radical de um problema, tudo pode ser objeto da filosofia. A sua originalidade radica na totalidade, a sua novidade no contexto pensante de quem pergunta. Francisco Sanches não ressurgirá nunca em Fernando Ginut, tal como este jamais obliterará aquele. A Magna Grécia, lugar originário deste já longo percurso, dizia Transforma a tua imaginação, mitos, em razão, lobos. Hoje, podemos responder assim A filosofia é a livre e radical superação da pergunta que me é própria numa análise reflexiva, radical e permanente, almejando a universalização que o ciba. A filosofia é a linguagem que o ciba. A filosofia é a linguagem que o ciba. Obrigado.